Hoje, dia 12, sexta-feira, eu estou aqui em Cruzilhar do Sul, terra de muitas lutas, de gente muito boa, por onde o Adão Preto andou muitas vezes e está aqui registrado uma greve de fome que fizemos em 1997 e que teve um cidadão de Miraguaí, o Ademir de Moura Rosa, que participou dessa greve de fome e conquistou o Pronafinho. E amanhã, 14 horas, vou estar em Miraguaí, junto com Edgar Preto, candidato ao governador, vai ser o nosso governador, junto com Olívio Dutra, junto com Pedro Ruas e muita gente da região celeira. Quero convidar o povo da região celeira. Miraguaí é simbólico, porque Miraguaí é a terra do Adão Preto, onde Adão Preto cresceu, formou sua consciência política, se transformou um grande líder desse país e lá vai ser a arrancada da vitória do Lula, do Edgar e do Olívio Dutra. Obrigado. 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 Obrigado.